Tem dias que eu me sinto capaz de conquistar o mundo Determinado e destemido fazendo meu coisazinho em um segundo E a vida parece fluir do jeito que eu sempre quis De repente passo a duvidar se existe algo bom em mim No caminhar, eu quero chegar no fim Não aguento mais ser assim Estranceu toda essa tempestade em mim Quero sentir diferente não mais viver sempre a flor da pele Retendo que é bom e sabendo lidar com o que me fere A vida não é linear E muito menos eu Sigo aprendendo a depender Tô pedindo a graça de Deus Não aguento mais ser assim Estranceu toda essa tempestade em mim Não aguento mais ser assim Estranceu toda essa tempestade em mim Não aguento mais ser assim Estranceu toda essa tempestade em mim Não aguento mais ser assim Estranceu toda essa tempestade em mim